E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo desse canal e hoje nós vamos voltar com as aulas de Scalene, faz um tempo que não tem e hoje vai ser a aula de A Sombra algumas pessoas pediram aí nos comentários é uma música muito bonita do álbum Respiro e hoje é a vez dela essa cifra que eu vou passar não é a cópia fiel exatamente igual como está no disco, não não é, até porque a afinação aqui é estándar e a do disco não é mas eu vou passar aqui uma forma que pode enganar chega perto do original e dá para você se acompanhar cantando que eu acho que é o mais importante então a introdução dela vai ser um dedilhado que eu vou fazer uma vez aqui para mostrar e você já vê aí se está parecido com o original então vai ser esse dedilhado duas vezes que ele roda em torno dos acordes de A Maior Dó o Sol o Sol com alguma coisa que eu não lembro vou colocar aqui do lado e o Sol Maior isso é em torno desses quatro acordes aí eu vou passar agora o dedilhado lento para vocês pegarem aí então você coloca o dedo 1 na mizona aqui na primeira casa e o dedo 3 ou 2 mas eu faço com 3 porque eu acho mais legal na casa 2 da corda Sol então o dedilhado vai começar aqui na corda Mi mesmo engraçado que eu falo dedilhado e... ai peraí deixa eu coçar aqui engraçado que eu falo dedilhado e eu faço com a paleta né mas enfim vocês entendem então começa na mizona aí depois corda Ré depois mizona de novo e corda Sol nesse movimento aí o dedo 4 você coloca aqui na terceira casa da corda Lá aí vai é continuando o movimento só que ao invés do baixo ser aqui vai ser aqui no Dó depois você faz essa forma aqui que é o dedo 2 aqui no Sol que é na casa 3 na corda Mi o dedo 3 você coloca aí embaixo dele aqui na casa 3 da corda Lá e o dedo 1 você coloca na corda Sol na corda Sol na segunda casa e faz o mesmo padrão dele só que tocando essas três cordas agora a corda Mi, Lá e Sol até aqui o próximo e último desenho do dedilhado vai ser esse daqui que você coloca o dedo 3 aqui no Sol que é na casa 3 da corda Mi o dedo 1 você coloca na corda Lá na casa 2 e o dedo 2 você coloca na corda Sol na casa 2 e dedilha o mesmo formato dedilhado só que nessas cordas também as vezes eu coloco uma nota mais uma nota menos mas não tem muito problema não não precisa ser tão assim se não ficar parecendo um robô tocando você pode fazer aí do seu jeito botando um pouco da sua cara no dedilhado você vai treinando ele lento e aí você vai aumentar a velocidade você percebe também que as vezes eu troco a forma que eu coloco aqui no dedilhado as vezes eu faço assim que foi como eu ensinei o acho as vezes eu faço assim você coloca tipo bota os três últimos dedos porque fica mais fácil de você trocar você tira o mindinho e coloca só o primeiro aqui na corda Lá sabe? na segunda casa aí você vai vendo qual é o melhor modelo que fica mais fácil pra você tocar então a introdução vai ser esse delilhado duas vezes e aí entra a estrofe a estrofe vai ser esse mesmo delilhado só que quatro vezes repete ele quatro vezes e aí a estrofe o pré-refrão continua esse mesmo delilhado só que vai ser só duas vezes e depois vai pra o refrão o refrão você pode continuar delilhando eu fiz uma adaptação aqui uma forma ouvindo eu consegui fazer isso e meio que encaixou vou passar e vai ser mais ou menos assim que é em cima dos acordes de Ré menor aí você faz essa forma aqui que é o dedo mindinho na corda Lá na casa 5 o dedo 2 na corda Ré na casa 3 e o dedo 1 na corda Sol na casa 2 e ele é naquele mesmo padrão do outro delilhado a outra forma é o Fá só que eu vou tocar só a corda Mi Ré e Sol o outro é o Dó com certo amamentado só que eu vou tocar só as cordas Lá Ré e Sol depois sobe aqui pro Sol que eu vou tocar as cordas Mi, Zona a Lá e a Sol vai ser isso quatro vezes que eu vou tocar Depois do refrão entra aquele solo de violino maravilhoso Que vai servir meio que como a segunda introdução Que vai ser a mesma base Eu tenho paranoia com afinação Que vai ser Ré menor, Fá, Dó e Sol quatro vezes Eu fiz o Fá, tipo o Dó na forma simples Mas você pode fazer com o Fá, aquele mais exótico Que é o sete na metade O Dó assim também Fica legal também Se você não tem muito costume de dedilhar Fazer os dedilhados que eu estou ensinando aqui Você pode fazer essa batida Porque é uma música que fazer batida nela é um pouco complicada Mas você pode fazer essa que eu fiz durante o refrão Pra ajudar aí Até durante a estrofe também Você em vez de fazer dedilhar você faz os acordes que eu passei Tu escolhe aí, você que sabe Faz como você quiser aí Bom, depois dessa parte do violino Vai pra mais uma estrofe Que você vai tocar igual Depois eu vou pro refrão Que também é igual Depois vai pro refrão Que também é igual Resumindo, você vai repetir a música até aí Deixa eu olhar a minha cola Depois desse último refrão Você vai ficar naquele Ré menor Dó, Fá, Dó e Sol Repetindo isso até acabar a música E nessa repetição Que fica fazendo aquela vibe Aquela ambiência Que é bem bonito Entra uma guitarrinha Fazendo um riff bem legal Que eu vou tentar passar aqui pra você Caso você queira fazer Caso você tenha gostado Ouviu, gostou Aí eu vou passar pra você Ele vai ser mais ou menos assim Então pra fazer ele Muita ginga Aí estão uns mosquitos Na mão aqui E vai ser Corda Ré Casa 5 Dá um Aqui pra 7 Cai pra corda Sol Casa 5 Volta pra casa 7 Da corda Ré Esse É 5, 7 Na quarta Vem Que é 7, 9 7 5 Por isso na corda Sol E 7 da corda Ré Ou pode ser Descer aqui pra corda Sina Na casa 5 Entendeu? É Bem Xingado aí Você vai treinando Vai ouvindo E você Tira ele aí Fica fazendo isso Até finalizar Junto com Junto não Só se você tiver A pessoa pra estar com você O Ré Menor Fá Dó E o Sol Aquele que eu já passei Vai ficar fazendo isso Até o final E a última nota Quando acabar tudo O Sol Acaba no Sol Deixa a surra nascer E aí acaba Então essa foi a aula de Assombra Espero que você tenha gostado Clica em gostei Pra me ajudar Compartilha aí Porque deu trabalho Pra gravar Deu trabalho Pra ensinar Por ter demorado Eu perdi um pouco a prática Ainda mais pra ensinar Dedilhado Que complica um pouco mais Mas enfim Espero que você tenha conseguido Aprender Qualquer coisa Comente aí embaixo Que eu vou tentar Tirar sua dúvida É isso Se não conheci o canal Aqui do lado Eu vou deixar mais aulas Descalene Pra você aprender Outras músicas Muito obrigado Por ter assistido até aqui E até a próxima E até a próxima